No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje o nosso convidado, o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Bom dia, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia, bom dia aos ouvintes de todo o Brasil. Na pauta do programa de hoje, a preparação do Brasil a 30 dias da Copa do Mundo. O Ministro Aldo Rebelo começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Já está na linha, Ministro, Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo, capital. Bom dia, Cid. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, Ministro Aldo Rebelo. Ministro, São Paulo vai ser... Cid, bom dia aos ouvintes de a Rádio Capital. Ministro, São Paulo vai ser o palco da abertura da Copa do Mundo. O senhor esteve recentemente visitando as obras do Itaquerão, como diz o povo, ou a Arena Corinthians. Ministro, a parte dentro do estádio, no que diz respeito a vestiários, arquibancadas, parece que está numa situação bastante confortável. Agora, e o que dizer em relação à infraestrutura no entorno do estádio, acessibilidade e também o cenário que está sendo montado para ser o centro de imprensa? O andamento dessas outras obras preocupa, ministro? O estádio, já há algum tempo, foi entregue pela construtora, ao Corinthians, dando por terminadas as obras. Não só de engenharia civil, mas as obras também ligadas ao acabamento da parte elétrica, de hidráulica. E agora apenas estão sendo concluídas as instalações dos assentos para as chamadas arquibancadas temporárias. O entorno, eu visitei, aliás, recebeu uma visita da presidente Dilma, do prefeito Haddad, e outras vezes visitei também com o governador Alckmin. Talvez seja a obra mais ousada de em torno dos 12 estádios do Brasil. Ou seja, nós temos ali a ligação da Jacopês com a Radial Leste, que não vai ficar pronto agora, mas pouco depois da Copa. Nós temos aquelas alças que dão acesso ao estádio e que ligam aquelas avenidas ali da região de Itaquera. Nós temos ali também uma universidade que já foi concluída, já está funcionando, que é a FATEC, uma escola técnica. Ou seja, eu acho que, além da obra do estádio, nós temos ali um legado de mobilidade urbana, de educação muito importante para a cidade de São Paulo e para a Zona Leste de São Paulo. E tenho certeza que a abertura da Copa vai ser uma grande festa no estádio considerado um dos dez mais belos do mundo e numa região muito valorizada pelas intervenções do poder público, da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal. Obrigada, Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Aldo Rebelo, vamos agora a Porto Alegre conversar com a Rádio Gaúcha AM. Quem está lá é Kelly Matos. Bom dia, Kelly. Bom dia, bom dia ao Ministro Aldo Rebelo. Aqui em Porto Alegre, Ministro, a principal preocupação hoje é com o entorno do estádio Beira Rio. O estádio já está pronto, foi inaugurado, testado nesse fim de semana, mas em volta ainda tem entulhos, restos da obra de ampliação do estádio. Falta também a pavimentação. Há um grande canteiro de obras em volta do estádio. O prefeito José Fortunati disse que está bem preocupado, que até já conversou com a ministra do Planejamento, Miriam Melchior, e nós sabemos que o Ministério também está acompanhando esse assunto, porque o seu secretário executivo esteve aqui em Porto Alegre recentemente. Faltando 30 dias para a Copa, eu lhe pergunto se não é temerário que o entorno do estádio não esteja totalmente concluído, totalmente pronto. E na sua avaliação, se a segurança dos torcedores que vão passar por ali, por todo esse entulho, se a segurança está garantida mesmo com aquele volume de entulhos, ministro? Bom dia, Kelly. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom dia, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. Eu visitei várias vezes a Arena, o Arena não, o estádio, a Arena é a do Grêmio, o estádio do Internacional, e vi que nós temos em torno do estádio ainda obras em andamento. Eu tenho conversado com o prefeito José Fortunati, temos enviado ao Rio Grande do Sul secretário executivo, e há todo um planejamento para que essas obras também sejam resolvidas. Elas precisam ser resolvidas até o primeiro jogo no estádio do Internacional, creio que vão ser resolvidas. A segurança dos torcedores, acho que vai ser também a segurada dos convidados. Tem jogos muito importantes, tem jogo da Argentina em Porto Alegre, vem muito argentino para ver o jogo, para ficar na cidade. Então, é preciso que a gente tenha todo o esforço, faça todo o esforço para garantir a segurança das pessoas e dos torcedores. Agradecemos a Kelly Matos, da Rádio Gaúcha M, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora a Salvador, na Bahia, conversar com a Rádio Excel, senhora M. A pergunta é de Edson Santarini. Olá, Edson, bom dia para você. Bom dia, bom dia, Kátia, bom dia, ministro Rebello, e bom dia a todos. Ministro, a pergunta que eu faço, e é uma preocupação não só minha, dos baianos, mas de todo o Brasil. O governo está preparado para as possíveis mobilizações antes e durante a Copa, ministro? Bom dia, Edson, bom dia aos ouvintes da Rádio Excel. Edson, eu creio que o ambiente da Copa vai ser, antes de tudo, um ambiente de festa, um ambiente de confraternização. Manifestações, se houver, serão atos isolados. Acho que o país está preparado porque a legislação brasileira, a Constituição, protege as manifestações pacíficas e coíbe as manifestações violentas. E acho que não tenha tanta gente interessada em que a Copa do Brasil seja tumultuada por manifestações violentas. Acho que esse interesse não existe e que nós tivemos aqui no Brasil, na Copa de 2013, na Copa das Confederações, manifestações sem precedentes na história do Brasil, e que isso não impediu que a Copa das Confederações fosse realizada. Então, eu creio que estamos preparados, que a segurança pública vai funcionar, que a integridade dos torcedores, da população, dos convidados, será assegurada. E, portanto, não vejo nenhum risco a partir dessa questão das manifestações, Edson. Obrigada, Edson Santarini, da Rádio Excélsior AM, de Salvador, na Bahia, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, o programa que recebe hoje o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Ministro, vamos agora a Maceió falar com a Rádio Gazeta 1260M. Quem está lá é Jefferson Moraes. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Aldo Rebelo. É um prazer poder entrevistá-lo em rede nacional. Ministro, diante de tantas notícias negativas com relação à realização da Copa do Mundo, e fala-se tanto no legado que essa Copa deixará para o Brasil, eu queria que o senhor, por favor, informasse a população, de forma prática e objetiva, esse legado. Qual o legado que a Copa do Mundo, ministro Aldo, vai deixar para a nação brasileira? Bom dia, grande Jefferson Moraes. Um grande abraço, companheiro Jefferson. Um abraço a todos os ouvintes da querida Rádio Gazeta de Alagoas. Jefferson, nós temos, na Copa do Mundo, uma grande oportunidade que, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, encomendado pela Ernest Young, que é uma consultoria americana, pode gerar até 3 milhões e 600 mil empregos no Brasil. Ou seja, isso já seria o suficiente para transformar a Copa do Mundo num grande benefício para o Brasil. No seu ciclo completo, 3 milhões e 600 mil empregos. um acréscimo de 0,4% ao ano, ao PIB, ou seja, a economia do Brasil, pelo menos até 2019. Claro que isso aí tem como consequência o aumento da arrecadação de tributos para o país, além das obras de infraestrutura que nós teremos em todas as 12 cidades-sedes, a ampliação dos aeroportos, como agora o que já foi inaugurado em Brasília. Eu acho que a Copa do Mundo, além da infraestrutura esportiva, vai também transformar o Brasil num destino de eventos, de turismo, ainda mais conhecido. A nossa querida Maceió, que vai receber a seleção de Gana, porque não são apenas as cidades-sedes, são as cidades também que são centros de treinamento, como aí nós temos Maceió, a nossa vizinha Aracaju, que vai receber a seleção da Grécia. Eu acho que esses benefícios ficarão também como legado para a população brasileira. As seleções que vêm jogar no Brasil daqui não levarão nada. Até a taça que está sendo disputada também ficará no Brasil. Tudo ficará para a população brasileira. Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta AM de Maceió. Você tem outra pergunta? Jefferson? Perdemos o contato com Jefferson Moraes e agradecemos a participação da Rádio Gazeta 1260 AM de Maceió, Alagoas, pela participação com a gente aqui no programa. Bom dia, ministro. Ministro, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a rádio Itatiaia. Patrick Vaz, bom dia para você. Muito bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. A primeira pergunta é a seguinte. Como que o governo pretende fazer, pretende fazer algo sobre os comunicados emitidos por estrangeiros, alertando os turistas que vêm aqui para o Brasil sobre os constantes casos de violência, além dos problemas encontrados em termos de mobilidade urbana? O senhor vê isso com preocupação, ministro? Os casos de violência no Brasil são conhecidos no Brasil e no mundo. A violência do crime comum, que infelizmente é um grave problema no Brasil, isso é difundido no Brasil e no mundo. No Brasil nós não temos essa violência do crime resultante dos ressentimentos religiosos, do ódio nacional, do ódio étnico. Lembrar que há dois anos aconteceu a Eurocopa na Ucrânia. Imagine se essa Eurocopa estivesse acontecendo na Ucrânia nos dias de hoje, um país mergulhado em guerra civil, em ódios religiosos, religiosos e ressentimentos nacionais. Nós não temos esse tipo de violência no Brasil, mas temos a violência, sim, do dia a dia e do crime comum. O governo, não apenas o governo federal, os governos estaduais, em conjunto com o governo federal, tomaram as providências, foram criados os centros de comando e controle, os equipamentos dos mais avançados foram adquiridos, esses centros de comando e controle foram instalados, alguns já para a Copa das Confederações, as forças policiais, as forças de segurança que participarão da segurança da Copa, inclusive as forças armadas, como já participaram de episódios como a Rio+, 20, a Rio 92. Eu acho que nós teremos, sim, segurança. Em Londres, eles mandaram buscar as tropas no Afeganistão para apostar na entrada da Vila Olímpica. Aqui, como nós não temos tropas estacionadas fora do Brasil, a não ser emissão de paz, nós teremos também o apoio das forças armadas e das polícias militares, que estão treinadas, preparadas e equipadas para oferecer segurança à população, aos convidados, às delegações, aos jornalistas e aos turistas. Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, você tem outra pergunta? Sim, com relação às obras no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, o Aeroporto de Confins, nós sabemos que essa fase toda de obras não ficará pronta até o início do Mundial, apenas algumas partes. Mesmo assim, tem gerado transtornos à população, questão de deslocamento, questão de embarque, desembarque. O que o governo pretende trazer para terminar o mais breve possível toda essa obra no Aeroporto de Confins? Uma vez que 100% totalidade não será feita até o pontapé inicial para o Mundial. Continuar realizando as obras, não tem outra alternativa. Eu lembro desse aeroporto de Confins, quando era considerado há alguns anos uma espécie de aeroporto fantasma. Diziam que tinham feito um elefante branco, que não tinha utilidade, e, de fato, a capacidade dele era muito superior à demanda da época. Hoje o aeroporto não corresponde mais às necessidades, como aqui em Brasília. Nós tínhamos 2 milhões de passageiros usando em 2003. 2 milhões. Em 2013, dez anos depois, esse número multiplicou-se para 16 milhões de passageiros. É evidente que a infraestrutura aeroportuária ressentiu-se da ampliação do número de passageiros, as obras foram planejadas, estão sendo executadas. Brasília, por exemplo, já inaugurou a maior parte e Confins também vai inaugurar. Não creio que teremos problemas na Copa do Mundo, porque há uma permuta de passageiros durante a Copa. Muitos passageiros que usam essa infraestrutura no período normal, durante a Copa, vai preferir ficar em casa para ver a Copa. Eventos, feiras, congressos, essas viagens ficarão adiadas para depois da Copa. Além disso, o Belo Horizonte tem também uma infraestrutura urbana importante. Obras foram já realizadas. Eu lembro que, quando assumi o ministério, em 2011, a minha primeira viagem foi a Belo Horizonte para inaugurar uma alça de viadutos perto do estádio Magalhães Pinte e da Universidade Federal de Minas Gerais, que recebeu, inclusive, o nome do saudoso vice-presidente José Alencar. Essa obra, eu fui aí com o governador Anastasia para a inauguração e acho que Belo Horizonte também tem um legado muito importante a apresentar na Copa do Mundo. Obrigada, Patrick Vaz, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Lembrando a todos que a íntegra dessa entrevista vai estar disponível na nossa página na internet, em www.servicos.ebc.com.br. Ministro Aldo Rebelo, vamos agora a Curitiba, no Paraná. Vamos conversar com Eduardo Campa. Eduardo Campa, que está na Rádio Iguaçu AM 830, de Curitiba. Olá, Eduardo. Bom dia. Bom dia, Cátia Sartorio. Bom dia, ministro. Bom dia, ministro. Nós estamos agora falando para a grande Curitiba, são a capital, mas em torno de mais de 30 municípios aí que estão acompanhando agora o senhor. Sediar algumas opiniões são contrárias a sediar a Copa do Mundo, mas é o desejo de todos os países, pois claro, não deixa de ser uma grande vitrine, né, ministro? Além dos resultados positivos a curto prazo que o Brasil espera obter, quais outros benefícios que podemos esperar até a médio ou longo prazo, ministro? Bom dia mais uma vez, Eduardo. O Paraná e Curitiba vão sediar a Copa do Mundo pela segunda vez. Em 1950, foi construído o estádio Durival de Brito, que ainda está aí de pé na nossa querida Curitiba. Curitiba realizou os jogos da Copa do Mundo de 1950, cumpriu um papel importante. O Brasil só não tirou nota 10 naquela Copa porque nós perdemos a final para o Uruguai. E agora há o empenho do governador Beto Richa, do prefeito Gustavo Frutti, na realização da Copa no Paraná. A Copa no Paraná já é um sucesso. Eu fiz uma visita e uma palestra para a Associação Comercial do Paraná, aí em Curitiba, e todos estão entusiasmados pelos resultados positivos que a Copa traz, não apenas pela divulgação da imagem, mas pelas oportunidades de negócios também para o Estado. A cidade de Foz do Iguaçu vai receber também uma seleção, é um centro de treinamento importante. Foz do Iguaçu já é o segundo destino turístico do Brasil, passará a ser ainda mais conhecida e divulgada depois da permanência da seleção da Coreia, aí em Foz do Iguaçu. E acho que todos nós vamos celebrar, sim, uma bela Copa do Mundo, com os jogos que vão ser realizados no estádio, na Arena da Baixada, onde nós tivemos problemas no meio para o fim das obras, mas que foram enfrentados, resolvidos. Vai ser realizado outro evento, teste importante, e acho que nós teremos uma Copa do Mundo à altura da tradição, da grandeza e da vocação do Paraná e da sua querida capital, Curitiba. Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu AM, de Curitiba, no Paraná. Você tem outra pergunta? Sim, Cátia. Até com relação, ministro, ao estádio, à Arena da Baixada, porque durante tanto tempo a gente ficou naquela incerteza, até se cogitou de se transferir, de repente, os jogos, mas isso foi superado. Realmente, a Arena da Baixada, ela será entregue em tempo lá, ministro? Eu creio que sim, porque a Arena da Baixada tinha a obra mais simples, a reforma mais simples, porque não precisava de demolição, era apenas a construção de arquibancadas para completar o anel e fechar o estádio, que já era um estádio moderno, com uma concepção moderna, umas obras complementares para receber centro de mídia e outras exigências para o estádio de Copa do Mundo, tanto que o Atlético só tomou por empréstimo a metade, ou em torno da metade, daquilo que foi disponibilizado pelo BNDES, porque a obra era mais simples. Mas houve no caminho transtornos relacionados com a execução das obras, mas que foram superados. Na última visita que fiz aí, o governador Beto Richa, o prefeito Frutti, o próprio Mário Celso Petraia, deram as indicações de que as obras estão bem caminhadas, o estádio estará pronto. É um belo estádio para receber o primeiro jogo da Copa do Mundo e para receber os eventos-teste que vão ser realizados agora. Agradecemos a participação de Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu AM, de Curitiba, no Paraná, aqui com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Ministro Aldo Rebello, vamos agora falar com a Rádio Band News FM, aqui de Brasília. Quem está lá é a Natália Godói. Bom dia para você, Natália. Muito bom dia, Kátia. Ministro Aldo também. Ministro, como falta um mês para a Copa, eu vou ter que reiterar a pergunta, né? Menos da metade das obras que foram prometidas para o Mundial foram cumpridas, principalmente as de mobilidade urbana. Qual avaliação o senhor faz sobre isso? E também, assim, qual a justificativa do governo? Alguma obra deixou de ser feita? Por qual motivo seria esse? E também, quais são os novos prazos para essas obras, já que algumas não vão ficar prontas a tempo aí para a Copa do Mundo? Bom dia, Natália. Bom dia aos ouvintes da nossa bande. Na verdade, as obras de mobilidade urbana eram obras do PAC. Estavam planejadas, independentemente do Brasil receber Copa do Mundo. Eram obras que as nossas metrópoles careciam para melhorar o tráfego nas cidades, a comodidade das pessoas. E essas obras que já estavam planejadas muito antes da Copa ser aprovada para o Brasil foram recolhidas para uma matriz de responsabilidade. Com que objetivo? Com o objetivo de serem antecipadas para melhorar as condições de realização da Copa. Essas obras antecipadas, nem todas tiveram condições de ficar prontas com a antecipação para a Copa do Mundo. Continuarão sendo executadas e entregues um pouco depois, como é o caso do VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos, de Cuiabá, que vai ligar a cidade de Varja Grande, onde fica o aeroporto Marechal Cândido Rondon, atravessa o Rio Cuiabá e vai até o centro da cidade de Cuiabá. Essa obra já foi iniciada, os primeiros vagões já chegaram, os primeiros trilhos já foram assentados, o pátio onde os vagões ficarão assentados já está pronto, a infraestrutura para o VLT já está pronta, os viadutos já foram construídos, mas todo o VLT não ficará pronto para a Copa, mas ficará pronto um pouco depois, até o fim do ano, a população de Cuiabá terá esse VLT. O que talvez o prefeito disse que só aconteceria dentro de 20 ou 30 anos. Então, em outras cidades, também essas obras foram antecipadas, mas nem todas vão ficar concluídas para a Copa, mas serão concluídas logo depois e, portanto, a Copa ajudou, sim, e ajuda o Brasil a ter uma infraestrutura de mobilidade urbana melhor e mais rápida. Natália Godói, da Rádio Band News FM de Brasília, você quer fazer outra pergunta? Não, obrigada, Cátia, bom dia. Nós agradecemos a participação da Rádio Band News FM de Brasília aqui com a gente no programa Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Vamos agora, ministro Aldo Rebelo, conversar com a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, onde está Cristiano Santos. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Aldo. Prazer falar com vocês aí. Eu queria saber se há, ministro, um plano do governo aí para conter essas manifestações. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo mais um dia de greve de rodoviários aqui no Rio de Janeiro, um caos em diversos pontos. Nós sabemos que vão ter jogos aqui da Copa, menos de um mês da Copa, vão ter jogos aqui no Rio de Janeiro também. Gostaria de saber se isso preocupa o governo e, de certa forma, já tem um plano para conter essas manifestações, para conter também essas greves que nós estamos enfrentando aqui, não só dos rodoviários, dos guardas também, professores. Nós estamos aqui num dia de caos hoje no Rio de Janeiro, há menos de um mês da Copa. Quero saber se há uma preocupação do governo concernente a isso. Bom dia, Cristiano. Bom dia, os ouvintes da Rádio Tupi. Na semana passada, aliás, tive a alegria de fazer uma visita à gloriosa e tradicional Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Nós, naturalmente, temos a lei para lidar com esse tipo de manifestação. A lei precisa ser aplicada. As manifestações pacíficas são protegidas, mas manifestações violentas, aquelas que prejudicam a população, que depredam e degradam patrimônio público ou privado, eu acho que ninguém pode aceitar e nem pode tolerar. A sociedade não pode se submeter ou não pode ser submetida à pressão desse tipo de manifestação e de violência, porque as pessoas, naturalmente, têm as suas necessidades, elas precisam se deslocar, elas precisam trabalhar, elas precisam cumprir os seus compromissos e ter a sua vida. E, às vezes, essas pessoas são prejudicadas pela prática violenta de manifestações que não estão protegidas pela lei. E acho que tanto o governo federal quanto os governos estaduais dispõem de meios, no caso dos governos estaduais, as polícias militares, a polícia civil, para coibir o abuso de manifestações violentas. Obrigada, Cristiano Santos, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. E do Rio de Janeiro, ministro, vamos a Aracaju e Sergipe conversar com a Rádio Liberdade 930M. Gabriel Damasio, bom dia. Bom dia, Cássio Sartori, ministro Aldo Rebelo, ouvintes da EBC, da NBR. Bom, a cidade de Aracaju vai receber a seleção da Grécia, que vai ser uma das seleções que escolheram Batistão como centro de treinamento. E eu queria saber, do ministro, como que o ministro está acompanhando os preparativos aqui da cidade, se as obras de reforma do estádio Lourival Batista estão a contento, e falando sobre o legado que vai ser deixado quanto à participação do Estado de Sergipe na Copa. Como que a capital está estruturada e qual a contrapartida que vem sendo dada pelo governo federal e pela FIFA para o Estado receber a seleção da Grécia? Aracaju passou por uma dupla seleção. A primeira foi a da FIFA e a do Comitê Organizador Local, que submeteu todas as cidades candidatas a centros de treinamento, ao crivo, ao critério, às exigências da própria FIFA. E Aracaju foi aprovada ao lado de outras 80 cidades do Brasil. Em segundo lugar, Aracaju passou por uma prova ainda mais difícil. Ela foi escolhida por uma das 31 seleções. a 32ª brasileira não podia escolher porque já tinha o seu centro de treinamento, a Granja Comari. Então, Aracaju foi escolhida pela seleção da Grécia, preenchendo também os requisitos e os critérios que as comissões técnicas das seleções exigiam desse centro de treinamento. Então, eu creio que Aracaju já está consagrada como um destino de eventos esportivos importante, é uma referência para o mundo porque foi consagrada como centro de treinamento de uma das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2014. Eu visitei várias vezes Aracaju, antes, inclusive, que ela fosse escolhida com o saudoso governador Marcelo Deda. Estive, agora, recentemente, com o governador Jackson Barreto, visitei o estádio Lorival Batista, o Batistão, e acho que a cidade está preparada. As obras estavam em curso, que eram naturais, porque precisava, primeiro, que fosse aprovada a cidade para que algumas dessas obras fossem realizadas, porque só fariam sentido com a escolha da cidade. E acho que, além do mais, a seleção da Grécia vai conhecer o conforto, a beleza e, principalmente, o carinho da população de Sergipe e da população de Aracaju. E acho que a cidade ganhará muito com isso também. Gabriel Damasio, da Rádio Liberdade AM de Aracaju. Você tem outra pergunta para o ministro? Tenho sim. Ela está relacionada à última visita que aconteceu aqui em Sergipe, mas não 100% com relação à Copa. é que houve um caso que ganhou repercussão aqui de uma pessoa, de um estereonatário que foi preso aqui pela Polícia Civil de Sergipe por ter dado golpe em vários políticos e há especulações, inclusive, aqui na impressa local de que o senhor teria sido vítima de um estereonatário que foi investigado pela Polícia do Senado e foi preso nessa semana aqui em Aracaju e que teria usado o nome do senhor para aplicar golpes em outros políticos. O senhor tomou conhecimento dessa investigação de que o nome do senhor teria sido usado, que o senhor teria sido vítima desse golpe que foi descoberto? Olha, Gabriel, eu já fui vítima de muita coisa na vida, entendeu? Nesse caso aí, sinceramente, eu passei em colume. Não tenho conhecimento desse caso, não. Agora, evidentemente, que se alguém tentou fazer isso e a polícia conseguiu alcançar o estereonatário tanto melhor para a sociedade e para as vítimas. Mas, sinceramente, não cheguei a tomar conhecimento desse episódio. Obrigada, Gabriel Damásio, da Rádio Liberdade 930 AM de Aracaju, Sergipe, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Natal, Rio Grande do Norte, conversar com a Rádio 96 FM de Natal, onde está a Gabriela Duarte. Olá, Gabriela. Olá, Cátia. Bom dia, Ministro. Enfim, muito mais do que legado da Copa, obras, estruturas, enfim, uma preocupação latente em termos de jogos da Copa do Mundo são os protestos. Legítimos ou arrumados, eles devem provocar dores de cabeça em cada cidade e série. Eu pergunto, Ministro, se as cidades, em especial Natal, estão preparadas para coibir e evitar acontecimentos graves durante os jogos. Como o senhor vê essa questão? As forças de segurança, as polícias militares, polícia civil, polícia federal, as forças armadas, a Força Nacional, também, que é outra instituição de segurança no país, tem meios, instrumentos para evitar qualquer tipo de abuso ou de violência. e isso nós temos toda a tranquilidade de que os meios estão disponíveis. Todas essas cidades que são sede da Copa do Mundo dispõem dos centros de comando e controle integrados pela polícia militar, polícia civil, forças armadas, polícia federal, força nacional. então, não creio que a manifestação em si ponha em risco a Copa. E, além do mais, não creio que o ambiente vá prevalecer com manifestações. a minha expectativa é que, durante a Copa, o ambiente seja um ambiente de confraternização, de celebração e de festa. Afinal, é o evento mais esperado, mais celebrado e mais acompanhado do planeta. Teremos aqui, além de 600 mil turistas estrangeiros, 3 milhões de turistas brasileiros, mais de 18 mil jornalistas credenciados de todo o mundo, mais de 200 países, provavelmente, outro tanto de jornalistas não credenciados. E essas presenças nos levam, naturalmente, a uma celebração e não a movimentos de protesto que, se acontecerem, serão casos isolados. Obrigada, Gabriela Duarte, da Rádio 96 FM, de Natal, no Rio Grande do Norte, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista vai estar disponível na nossa página na internet em www.servicos.ebc.com.br. Ministro Aldo Rebello, vamos agora à Fortaleza, no Ceará, conversar com a Rádio O Povo de Fortaleza. Faria Júnior, bom dia para você. Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia, Faria Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio O Povo. Ministro, a Embaixada Brasileira foi atacada ontem em Berlim, em mais um protesto contra a Copa. Isso não afetará a disposição dos turistas que ainda estão pensando em assistir a Copa no Brasil? Qual o funcionamento do governo com relação a este fato? É evidente que não, foi meia dúzia, acho que encomendados que organizaram aquele tipo de protesto, mas isso não vai intimidar nenhum turista, nenhum turista deixou de vir ao Rio de Janeiro, a Recife, Salvador, que foi a Salvador. Recentemente, durante o Carnaval, foram mais de seis milhões de turistas apenas nestas três cidades do Carnaval brasileiro. Isso sem falarmos, naturalmente, em Fortaleza e em outros destinos turísticos importantes durante o Carnaval. Então, não creio que vai haver qualquer problema, ninguém deixou de ir quem tinha passagem marcada a Paris por causa das manifestações de Paris, por causa das manifestações de Londres, ninguém cancelou a viagem aos Estados Unidos porque teve aquele atentado na Olimpíada de Boston, não conheço ninguém que tenha cancelado as viagens por causa do atentado na Olimpíada de Boston, com mortes, inclusive. Então, eu acho que todos esses acidentes ou incidentes são lamentáveis, mas acho que isso não altera o curso da realização da Copa do Mundo no Brasil. Não vejo nenhum sinal, pelo contrário, vejo sinal da ampliação da busca de pacotes e de passagens para o Brasil na medida em que a Copa vai se aproximando. Essas são as notícias que eu recebo. Faria Júnior da Rádio Povo de Fortaleza, você tem outra pergunta para o ministro? Sim, o anúncio de que o Brasil sejaria a Copa foi no dia 30 de outubro de 2007. Nós tivemos mais de seis anos para nos prepararmos e mesmo assim ainda estamos chegando na Copa com muitas obras inacabadas e principalmente na questão da mobilidade. Quais serão os novos prazos que são colocados para a conclusão dessas obras? Essas obras não eram obras para a Copa, essas obras eram obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. O metrô de Fortaleza estava programado muito antes de se sonhar com a Copa do Mundo no Brasil. O VLT de Cuiabá também estava projetado. A alça de ligação da Jacopêssego com a Radial Leste em São Paulo também não era uma obra para a Copa. Todas elas estavam programadas, o que o governo, aliás, os governos, o governo federal, o governo dos estados, as prefeituras, resolveram, foi fazer uma matriz de responsabilidade para antecipar essas obras para a Copa. algumas foram antecipadas com êxito e outras não houve prazo para a conclusão antes da Copa, mas elas continuarão sendo executadas e serão entregues para a população, porque não faziam parte do caderno de encargos da FIFA essas obras de mobilidade urbana, a não ser uma outra reforma no aeroporto, uma via de acesso ao setor hoteleiro, mas a imensa maioria eram obras do PAC que foram executadas, muitas já foram entregues, aliás, outras serão entregues ainda antes do início da Copa e as demais serão entregues logo depois da Copa. Obrigada. Você pode falar, Faria Júnior? Só gostaria de agradecer, muito obrigado, ministro. Obrigado, Faria Júnior, um abraço aos ouvintes da Rádio Povo e um abraço ao querido povo de Fortaleza e do glorioso Estado do Ceará. Agradecemos a participação de Faria Júnior da Rádio Povo de Fortaleza no programa Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos a Recife conversar com a Rádio JC News, onde está Antônio Martins Neto. Olá, Antônio, bom dia para você. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Bom dia. Recentemente, nós entrevistamos aqui o secretário local da Copa e ele alegou que os atrasos que aqui nas obras de mobilidade principalmente, nas obras também relacionadas à questão da Copa especificamente foram por conta de falta de tempo e também falta de recursos, de repasses do governo federal. Isso ocorreu de fato, ministro? Não creio. Os recursos, desde que cumpridas todas as formalidades contratuais, foram repassados pelo governo federal. Eu não sei no caso específico, nem na obra específica, se aconteceu alguma coisa. Eu sei que Pernambuco e Recife receberam muitos recursos do governo federal, não apenas para obras de mobilidade urbana. Quem visitou o estádio Arena Pernambuco em São Lourenço da Mata viu no entorno muitas obras, inclusive rodovias duplicadas, como parte do esforço de preparação da cidade. creio que Recife vai receber a Copa do Mundo pela segunda vez em plenas condições. Agora, no estádio, a outra vez foi o estádio da Ilha do Retiro, agora será o estádio em São Lourenço da Mata, a Arena Pernambuco. Eu acho que a cidade está preparada, já fez uma bela Copa das Confederações, sem grandes problemas. De lá para cá, as obras só avançaram de 2013 para cá e acho que Pernambuco vai realizar a Copa do Mundo na melhor expectativa do mundo e do Brasil. Antônio Martins Neto. Pois não, a segunda pergunta é a seguinte, a Copa do Mundo seria uma oportunidade enorme de a gente mostrar para o mundo todo de que nós somos capazes de fazer eventos desse porte, que nós temos um ambiente de negócios capaz de cumprir compromissos, de fazer de uma forma às vezes adiantada aqueles compromissos que nós firmamos e infelizmente o que repercute no mundo hoje é a nossa incapacidade de cumprir prazos, a nossa forma improvisada de trabalhar. Demos um tiro no pé com essa Copa do Mundo, ministro? É evidente que não. Isso aqui é uma parte da mídia brasileira que faz uma campanha contra a Copa e uma parte da imprensa do mundo repercute isso. O Brasil é a sétima economia do planeta. Essa é que é a verdade. Alcançou esse posto recentemente. Já bateu economias tradicionais da Europa como a da Inglaterra, como a da Itália. O Brasil tem a agricultura mais competitiva do mundo. O mundo hoje tem alimento mais barato graças à competitividade da economia do Brasil. Em aviões de médio porte nós temos hoje uma fábrica quase imbatível que é a Embraer. então como é que nós só vamos ter repercussão das coisas negativas do Brasil? Estou dizendo que nós não temos coisas negativas. Nós temos lamentáveis. A violência é uma delas. Agora eleger as coisas as deficiências as deformidades do Brasil como se fossem as únicas coisas que nós pudemos encontrar no país isso é inaceitável. o Brasil é um país que já fez coisas mais importantes e mais difíceis do que Copa do Mundo com todo o respeito pela Copa. Nós temos um grande carinho pela Copa. Nós já fizemos coisas mais importantes e mais difíceis. Pernambuco mesmo já fez. Agora nós vamos nos atrapalhar com a Copa do Mundo. Nós construímos essa metrópole. Nós criamos aí uma civilização capaz de produzir cultura economia valores. Vamos nos atrapalhar com a Copa do Mundo. Não, o Brasil não vai se atrapalhar com a Copa do Mundo. O Brasil já fez coisas mais importantes mais difíceis vai fazer a Copa do Mundo vai continuar sendo uma referência a Copa do Mundo bem feita vai reafirmar as nossas potencialidades e as nossas capacidades e vamos aproveitar a Copa do Mundo também para enfrentar as nossas deficiências inclusive na área de segurança por exemplo nós vamos fazer um esforço quem sabe para cumprir melhor os nossos prazos mas não vai faltar nenhum estádio para a Copa diziam a mesma coisa na Copa das Confederações aliás houve até a ameaça da FIFA de tirar Pernambuco da Copa nós dissemos não vai tirar Pernambuco da Copa e Pernambuco fez a Copa entregou o estádio a tempo fez todos os jogos que precisava fazer então nós não nos vamos nos desesperar nós vamos trabalhar muito para concluir e acabar o que precisa ser concluído até a Copa vamos realizar a Copa vamos oferecer segurança à população brasileira aos turistas aos viajantes e vamos naturalmente cumprir com a nossa responsabilidade e Pernambuco também vai cumprir com a sua agradecemos Antônio Martins Neto da Rádio JC News de Recife Pernambuco pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro o programa recebe hoje o ministro do esporte Aldo Rebelo ministro agora vamos a Manaus no Amazonas conversar com a Rádio Tiradentes FM Marcos Pontes bom dia para você Bom dia Kátia bom dia ministro Bom dia bom dia bom dia aos ouvintes bom dia Fala-se muito aqui no que a Copa do Mundo vai deixar de legado para a capital do Amazonas de concreto que a população vê é o estádio Arena Amazônia Vivaldo Lima e o aeroporto internacional Eduardo Gomes só isso vai ficar para Manaus ministro creio que não aliás Marcos nós fizemos uma pesquisa pelo Ministério do Esporte com os jornalistas estrangeiros que vão cobrir a Copa do Mundo e procuramos saber qual o destino turístico que eles tem mais curiosidade de conhecer no Brasil o primeiro foi o Rio de Janeiro o terceiro o segundo foi São Paulo e o terceiro foi Manaus creio que por conta disso Manaus já sediou um congresso internacional de jornalistas ao qual eu compareci para fazer uma conferência Manaus que já é um destino turístico celebrado procurado naturalmente será mais procurado ainda Manaus é uma bela cidade cosmopolita tem um dos dez mais belos teatros do mundo que é um símbolo da cidade que é o Teatro Amazonas agora vai ter também a sua arena o prefeito Arthur Virgílio Neto tem também compromissos em fazer da Copa do Mundo um momento importante para para a cidade esse era o mesmo pensamento também do querido amigo do nosso governador Omar Aziz então eu acho que Manaus embora não seja a cidade com o maior legado de mobilidade urbana da Copa a presença da Copa do Mundo em Manaus vai ajudar a cidade e o estado do Amazonas no presente e no futuro Marcos Pontes da Rádio Tiradentes FM de Manaus você tem outra pergunta? tem assim Manaus o estado do Amazonas especialmente Manaus enfrentando problemas de protesto na segurança pública os policiais militares fizeram protesto em mais de 100 anos de história a primeira vez que a polícia fez um protesto na capital tem greve de professores estaduais e municipais tem problemas de greve também entre o sistema de transporte coletivo e a pergunta é toda essa soma preocupa o governo federal já que faltam poucos dias para a Copa? Olha o direito de greve é um direito constitucional razoavelmente antigo no Brasil não tem relação com a Copa do Mundo tanto em atividades privadas quanto as manifestações também públicas de servidores o que nós sabemos é que essas manifestações ou essas prerrogativas são exercidas independentemente de ter Copa do Mundo no Brasil se está havendo uma associação a presença ou a aproximação da Copa do Mundo a esse tipo de evento eu acho que é uma associação descabida porque as manifestações acontecem no Brasil independentemente do calendário acho aliás que elas tendem a diminuir por causa da Copa como tendem a diminuir em momentos de celebração como o Carnaval como os festejos natalinos e acho que essa é a tendência mas também não sou profeta nem tenho o dom da premonição Obrigada Marcos Pontes da Rádio Tiradentes FM de Manaus pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro Ministro vamos agora a Cuiabá Mato Grosso conversar com a Rádio CBN de Cuiabá a pergunta é de Rubens Neves Olá Rubens Bom Dia Bom Dia eu gostaria de saber do Ministro como ele na sua última visita sentiu o clima em Cuiabá em relação a Copa do Mundo principalmente os trabalhos na Arena Pantanal que são praticamente concluídos e também os trabalhos de mobilidade urbana na cidade Bom Dia Ministro Bom Dia Bom Dia Bom Dia aos ouvintes da nossa querida Cuiabá e do nosso querido Estado do Mato Grosso lembrar que o Estado do Mato Grosso que recebe a Copa do Mundo no Brasil é responsável por 60% do superávit da balança comercial do Brasil com a sua pujante agricultura e com a sua pecuária então o Estado do Mato Grosso faz jus a participar dessa festa porque contribui para a estabilidade econômica e para o desenvolvimento do Brasil as obras de mobilidade urbana em Cuiabá constituem o maior legado que eu conheço de todas as cidades sede da Copa nós descemos no aeroporto Marechal Cândido Rondon em Vazia Grande nos deslocamos até Cuiabá por uma via que já está aberta atravessamos o rio Cuiabá entramos no corredor Mário André Aza que nos conduz até o centro da cidade o VLT que não vai ser inaugurado para a Copa mas já está com o seu pátio pronto os primeiros vagões já entregues os trilhos já começaram a ser assentados os viadutos para o VLT já foram construídos então eu acho que Cuiabá vai ter uma parte importante das obras já em uso durante a Copa e a outra parte creio que será entregue pelo menos até o fim do ano por essa razão eu quero felicitar a cidade de Cuiabá o prefeito da cidade Mauro Mendes o nosso governador Silval pelo esforço que fizeram para adotar a cidade da infraestrutura para receber a Copa do Mundo e o estádio que já recebeu dois jogos já recebeu Santos e Místo já recebeu Vasco e Luverdense acho que entre outros pelo menos esses dois eu tenho certeza também vai estar bonito para o primeiro jogo da Copa Rubens Neves da Rádio CBN de Cuiabá você tem outra pergunta que a Arena Pantanal poderia se transformar num elefante branco mas pelo que o senhor conhece de Cuiabá Mato Grosso hoje já tem um time na Série B tem um time na Série C o senhor acredita que a Arena Pantanal não vai ser um elefante branco e vai sim ser o palco de grandes espetáculos não só de futebol já que é uma arena de multiuso sim o Mato Grosso vai ter sempre um time ou dois na Copa do Brasil tem agora a Luverdense da nossa querida Lucas do Rio Verde participando da Série B com todos os méritos aliás ganhou do Vasco da Gama aí na Arena do Pantanal o Místo participa da Copa do Brasil e outros jogos também poderão acontecer na Arena essa história de elefante branco é gente que nem sabe localizar Cuiabá no mapa você pedir para localizar Cuiabá no mapa não vai nem conseguir localizar e fica com a conversa de elefante branco a cidade é uma metrópole antiga com mais de 300 anos fundada pela ousadia dos bandeirantes no fim do século 16 aliás começo do século 16 século 17 acho que nós vamos ter esse estádio em uso para a população não apenas para jogos de futebol para destino de eventos e acho que será para a cidade um bem que precisa ser valorizado Obrigada Obrigada Rubens Neves da Rádio CBN de Cuiabá pela participação com a gente aqui no programa Bom Dia Ministro Ministro Aldo vamos agora a Sorocaba São Paulo conversar com a Rádio Cacique de Sorocaba onde está Oliveira Júnior Olá Oliveira bom dia Oi Kátia bom dia bom dia ministro Aldo Rebello a primeira dificuldade que a gente tem ministro agora com a proximidade da Copa do Bundo contagem regressiva é a telefonia já caiu aqui o sinal há poucos minutos e a gente tem uma preocupação em relação a essa questão com a chegada das seleções automaticamente dos torcedores que vem para o Brasil a pergunta que eu vou diretamente a ela a seleção da Argélia ela ficará hospedada aqui no CT do Atlético na região metropolitana de Sorocaba na cidade de Sorocaba a nossa região metropolitana também ministro Aldo temos a cidade de Itu e Porto Feliz e também estarão recebendo seleções de outros países recentemente daí eu vou a pergunta um delegado de polícia chamado elite da polícia paulista conversou comigo em particular e não tendo preocupação com relação a segurança dessas seleções afirmava ele que faltavam orientações dos procedimentos e como deveria adotar as polícias estaduais no acompanhamento dessas equipes a minha pergunta qual é o órgão do governo que é responsável por essa coordenação e hoje as polícias estaduais estão orientadas e preparadas para dar a segurança tanto para as seleções quanto para os torcedores que vem visitar o nosso país ministro bom dia Oliveira Júnior bom dia ouvintes da Rádio Cacique bom dia Sorocaba eu visitei o centro de treinamento onde vai ficar a seleção da Argélia aí em Sorocaba creio que a seleção da Argélia vai receber o que há de melhor em Sorocaba em São Paulo e no Brasil nesse centro de treinamento a Argélia escolheu muito bem onde ficar visitei também Itu os dois centros de treinamento de Itu visitei Porto Feliz e todos os 14 centros de treinamento de São Paulo Águas de Lindóia Ribeirão Preto e assim por diante acho que São Paulo vai receber bem essas seleções haverá segurança sim porque a Polícia Militar de São Paulo a Polícia Civil com o apoio da Polícia Federal das Forças Armadas do Centro de Comando e Controle que já está pronto em São Paulo que já recebeu os equipamentos eu acho que as seleções vão estar sim protegidas e naturalmente se o delegado seu amigo não recebeu as instruções devidas provavelmente outro as terá recebido e acho que as seleções estarão seguras em São Paulo e se o deslocamento que vai acontecer aí pelo aeroporto de Viracopos dessas seleções também eu visitei o aeroporto acho que não teremos problemas em São Paulo porque o governo do estado tomou todas as providências com as prefeituras com aí o prefeito Panuzio que também eu tive com ele aí em Sorocaba acho que não vamos ter problema e Sorocaba vai oferecer o que há de melhor para a seleção da Argélia meu caro Oliveira Júnior Obrigada Oliveira Júnior da Rádio Cacique de Sorocaba São Paulo pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro Ministro vamos agora Vitória no Espírito Santo conversar com a Rádio CBN de Vitória Letícia Cardoso bom dia para você Bom dia Bom dia Ministro Aldo Rebelo Ministro recentemente o senhor esteve aqui no Espírito Santo no estado que vai receber duas seleções que vão disputar a Copa do Mundo Camarões e Austrália mesmo não sendo um estado sede eu gostaria de saber qual é o apoio que o governo federal está destinando aqui ao nosso estado eu já visitei mais de uma vez o Espírito Santo estive mais de uma vez com o governador Renato Casagrande a última vez fui ao estádio da Desportiva Ferroviária e depois fui ao estádio que o governo do estado está construindo que é mais ou menos onde joga também o Rio Branco aí de Vitória eu creio que o estado e a cidade porque não é apenas Vitória também são os municípios vizinhos que serão beneficiados o estado não se prepara apenas para a Copa do Mundo o Espírito Santo leva em conta que logo depois da Copa nós teremos as Olimpíadas a Copa do Mundo é um evento para 32 países incluindo o nosso que é o país sede para uma modalidade esportiva que é o futebol a Olimpíada é um acontecimento para mais de 200 países como já foi na Inglaterra em Londres quase 30 modalidades esportivas só o futebol nós teremos o masculino e o feminino e naturalmente como Vitória é uma capital com o mesmo clima as mesmas condições do Rio de Janeiro pode ser o destino de muitas seleções na fase de pré-temporada que não poderão ficar todas no Rio de Janeiro então eu acho que a cidade será beneficiada também com o projeto Olímpico e o governo federal tem uma parceria com o governador Renato Casagrande com o governo do estado do Espírito Santo várias cidades vão receber centros de iniciação ao esporte que são equipamentos como o legado da Copa e dos Jogos Olímpicos além de outros investimentos do governo federal no estado Obrigada Letícia Cardoso da Rádio CBN de Vitória no Espírito Santo pela participação com a gente e ministro depois de rodar o Brasil inteiro com o senhor eu queria fazer uma pergunta por favor Kátia quem será o principal adversário do Brasil nessa competição ministro na sua opinião ou seja quem será o vice vamos ver eu acho que a Itália é sempre uma seleção que surpreende vai chegando às vezes desacreditada e por ali de repente está numa final então é sempre uma candidata a Argentina por razões óbvias está aqui do nosso lado tem um jogador excepcional que é o Messi isso já é um trunfo inquestionável a Alemanha tem uma seleção que já vem jogando desde 2006 é uma seleção promissora hoje uma seleção madura muito bem organizada e também pode chegar a uma final como a Espanha que tem também jogadores excepcionais o Uruguai é sempre um grande adversário mas acho que o Brasil tem condições por ter uma vantagem que é exclusiva do Brasil que joga em casa com a sua torcida de ganhar a Copa do Mundo além de ter também uma seleção excepcional um treinador que conhece tudo de futebol e um jogador que faz a diferença que é o Neymar e uma grande torcida né ministro a torcida ou seja a única que vai jogar em casa com o apoio da torcida aliás o treinador da Espanha disse depois do jogo que a Espanha começou a perder a final da Copa das Confederações quando o hino nacional começou a ser cantado pela torcida ele sentiu que ali tinha uma coisa diferente a favor da seleção brasileira ministro do esporte Aldo Rebelo mais uma vez muito obrigada por sua participação com a gente no programa bom dia ministro obrigado Kátia um grande abraço e até breve um abraço aos nossos ouvintes até breve ministro obrigada e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras meu muito obrigada e até o próximo programa e até o próximo